Fala galera, GGPogGame de volta aqui com Vampyr, de volta com Vampyr esse jogão aí do médico vampiro, médico inglês tinha deixado esse jogo de lado por um tempo mas resolvi voltar a jogá-lo Pensei que eu tinha que ir para o hospital, mas o caminho não é por aqui não Opa, está tendo uma brega ali Ih Opa, tá tendo uma brega ali Oh, me chamou de idiota. Insulta-me de novo e eu vou deixar um fim para a sua miseria agora. Tudo bem, tudo bem, desculpe. Eu estou com dor aqui. Minha mente é espalda na rua e você está subindo. Sim, isso é um maluco que você tem lá. Tenho minha palavra, eu estava... eu sou um médico, Dr. Jonathan Reed. Meu nome é Clay Cox. Eu gostaria de te ajudar a me ir para um lugar melhor, Doc. Segue-me, Mr. Cox. Deixe-me ajudar você a esse lugar melhor. Tem que andar logo, cara. Desembucha. Qualidade de sangue. Enfeitiçar. Enfeitei ele. Traga essa luz flutuante para as sombras. Dança com ele a dança de vida e morte. Posso enfeitiçar o cara, hein? Doideiro. Apoio. Ramdo. Cam нап ad à。 Apoio. Segue-me, nano. Prontor, 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 Prontor... Ah! Vamos jogar o sangue dele! Tá precisando mesmo?! Eu não sabia que a garganta me derrubou! F*** você! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar uma vida! Para abraçar seus segredos mais intimidos! Tanto um burdo! Tanto um sininho divino! Galera, esse jogo tem umas batalhas sinistras até com outros vampiros E é difícil, tá? Não é mole derrotar os vampiros não Tem que esquivar, saber esquivar, lutar Tem que ir para o hospital, né? 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 Tem que ir pra entender ele Tem que ir para melhorar e melhor que Stratzoners Tem que ir para o hospital, né? Tem que ir para o hospital, né? Tem que ir para a hospital, né? Tudo bem do, né? Eu posso avaliar eles né, tipo sanguíneo, como tá a energia, se o sangue é bom, vou morder muito o pescocinho. Dr. Swansea é certo, esse lugar parece perfeito para conduzir minha pesquisa. Procure as enfermeiras. Eu acho que é mais lá em cima. Não, não é por aqui não. Porto Mohanderson. Esse deve ser o lugar. É definitivamente o caminho dos olhos. Relegado para as escadas. Um reino de meu próprio. Pelo menos eu não estará dormindo em um cofre. Aqui meus aposentos no hospital. Cofre né. Aqui eu vou ver o que eu ganho né. O que eu adquirei para melhorar ele. 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 Bem, aqui não tem nada. Na noite seguinte. Menudo cidadão né. Cidadãos que eu vou conhecer. Que eu já conheci. Ou até que eu mordi. O que eu adquirei para melhorar ele. Eu quero ter aquele que eu adquirei.. Não tem nada. Eu quero ter que油. Você, é muito ok. A gelade está morta. Eu preciso ouro. Para mais nada. A gelade está morta. O sangue do William Bishop é muito mais inestável do que o sangue humano e mostra uma mutação extensiva. Mas isso não é o que aconteceu para mim. Eu tenho que continuar procurando. O sol está chegando. Eu posso sentir-o. Eu vou continuar amanhã. Eu tenho tanto tempo agora. Se vocês quiserem dar pausa para ler, fiquem à vontade. É meio difícil ler isso aqui de longe. Como eu voltei a jogar o jogo agora, eu estou um pouco perdido. Mas... Está fechado tudo bem. Está fechado tudo bem. Só que está indicando que eu tenho que ir para o quarto ainda. Eu não terminei a noite, eu acho. Está indicando que eu tenho que ir dormir ainda. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui para liberar. Ah tá. Regeneração rápida. Liberei. Condição corporal. Liberei também. Confirmar. Na noite seguinte. Se eu for ficar aqui até a minha pesquisa é completa. Eu melhor aprender a escutar a minha verdadeira natureza dos mortais. Agora vai começar o capítulo 2. Jaleco branco, é isso? Sim, Message Crane? Pode ser mais útil sobre a escuta. Aqui está uma crise. A crise? A pesquisa distância prémis. Humor anti-sept Tian azerica é quase completida. Eu e esperava tem alguma tiro aqui, mas... Inрач desfixosa. Wow! O que você quer dizer? Seguindo correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you nurse. I'm going to have to go in this necroterium, right? 60 meters from here? I'm going to have to go in the back door. I'm going to have to go in the back door. I'm going to have to go in the back door. See you again. Let's go. At一概 de ficar no house it's way of using it. I'm going to have to go in the back door. Stay home. Yeah. This seems to be able to stay home. Eu acho que é por ali mesmo, vou ter que investigar o necrotério Eita! Caraca! Nossa, ele vai me matar, eu ainda não to conseguindo lutar direito ainda não Eu to morrendo Ih, me pegou Caraca, me matou, é difícil galera, essas criaturas são difíceis Você tem que saber esquivar, eu ainda to aprendendo ainda Bem Fiz um corte aqui, né Vou tentar matar ele Nossa, a cama, ih, apareceu outro Corri Dois e me matar Já enfraqueci bastante Segue aí galera, vou dar uma olhada no necrotério Até a próxima vez com o Vampir Com certeza eu vou trazer mais uma missão intensa Segue aí, abraço a todos Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 It's locked. This key will surely grant me access to the basement. Tchau. 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 Tchau.